Hoje eu vou usar essa preciosidade que são essas sombras maravilhosas da Estila pra fazer esse olho, gente, que brilha muito, maravilhoso. Fica ligada pra ver. Hoje é um daqueles dias bem especiais, tá fazendo 95 graus, então se eu começar a ficar vermelha no meio do vídeo é porque eu não aguentei, tô falecendo de calor. Eu vou usar as minhas preciosidades que são essas sombras maravilhosas da Estila. O meu kit ele veio com seis cores, ele tem desde um brilho bem prateado, aí ele tem uns mais rosados, um roxo, um dourado e um que seria um cobre. Ela é uma sombra líquida com brilho maravilhosa. Infelizmente não vende no Brasil, meninas. No final do ano passado meu irmão tava em Nova York e aí eu pedi pra ele trazer porque ele pegou bem a época da Black Friday lá e aí eu consegui comprar esse kit que vem em seis sombras, miniatura, né? Ela é desse tamanhinho aqui, a minha no caso, né? Existem as sombras maiores. E foi 30 dólares. Eu já testei todas, eu acho todas lindas, eu não tenho uma favorita e aí hoje eu vou fazer um olho usando essas sombras. Essa sombra ela fica muito bonita pra você passar em cima de alguma outra porque aí o brilho dela fica ainda mais forte, mais intenso, dá um efeito maravilhoso na maquiagem. Mas hoje eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais diferente do que normalmente fazem com essas sombras. Então eu vou começar passando o primer de sempre da Urban Decay. Esse aqui é a versão que tem o brilhozinho já porque a gente quer brilhar muito não só de suor, né? A gente também quer brilhar muito na maquiagem. Então eu vou começar aplicando ele aqui na minha pálpebra. Como eu tenho a pálpebra gordinha, né, que é o excesso de pele, e a gente vai usar uma sombra que é cremosa, então a fixação pra mim é mais difícil. Apesar dessa sombra ter uma fixação maravilhosa, no meu olho é tudo mais complicado justamente por causa dessas características. Então eu preciso ter um bom primer e às vezes se eu construo muitas camadas, então passo várias cores de sombra em pó antes e por último eu passo ela, ela vai durar menos, mesmo que o primer seja muito bom, mesmo que as sombras sejam muito boas, enfim. Então por isso também que eu tenho preferido passar só a sombra da Estila direto, porque aí dura um pouco mais e eu consigo ficar mais maravilhosa por mais tempo durante o dia, né? Então tá, agora eu vou pegar minha sombra de sempre da Vult, aquele marronzinho mais acinzentado, e eu vou passar aqui no meu côncavo com o olho aberto, também como eu quase sempre faço, pra dar uma profundidade no meu olho, que ele não tem, né? Se você já tem aquele côncavo lindo, maravilhoso, marcadinho, você não precisa fazer isso. Agora eu vou pegar essa paleta aqui, que eu tenho há 395 anos, da Lancome. Essa é uma daquelas paletas de viagem que já vem com pincel, ela vem com sombra, ela tem blush e ela tem dois batons. Ela realmente é uma paleta ótima pra viajar. Quando eu vou viajar, eu levo só ela, porque ela tem tudo aqui que eu preciso. Eu tô pegando aquela cor mais clara, o champanhe, e eu vou colocar aqui na minha pálpebra móvel, pra dar uma iluminada, porque ela já tem um brilho bonito. Então isso aqui vai me ajudar a deixar a cor das sombras da Estila, o brilho, né, ainda mais brilhante. Agora sim, a gente vai começar a brincar com as sombras da Estila. Deixa eu ver que cor eu vou usar primeiro. Eu vou usar primeiro essa aqui, que ela é meio dourada, meio rosa, meio fruta cor. Minha unha tá linda, né? Esse esmalte eu passei e estou com preguiça de tirar. E aí com o próprio aplicador dela, eu vou pôr aqui na minha pálpebra móvel. Não dá, né, gente? É muito maravilhoso. Não tem como. Tô colocando de muito a bastante, tá? E aí depois eu vou pegar esse pincel aqui, que chama dedo anelar, e eu vou dar uma espalhadinha assim. O que sobra no meu dedo, como eu sou contra o desperdício, né, eu vou colocar aqui em cima do iluminador que eu já tinha passado. Agora eu vou pegar essa aqui, que é o tom mais escuro que eu tenho aqui, e eu vou fazer aqui no cantinho externo como se fosse um gatinho. Aí eu vou pegar um pincel pequenininho e vou dar uma ajeitada aqui, uma esfumada. Olha, eu tive que abrir a janela, vai ficar um som de carro, de moto, de avião, de furadeira na rua, mas assim, não tá dando, tá desumano esse calor. Vou pegar essa mesma sombra roxa, agora eu vou pegar com outro pincel, com o pincel pequenininho que eu usei em cima, e vou trazer ela um pouquinho aqui pra baixo. Isso aqui dá uma levantada no meu olhar. Agora eu vou pegar essa outra aqui, que também é um pouquinho mais escura, e aí eu vou aplicar mais pro canto externo aqui, ó. Essa aqui é bem festa, né? Vou pegar agora a rosinha, e vou passar um pouquinho mais aqui, ó, no cantinho externo. Bem intensa, né? Não esperava toda essa intensidade, então eu vou dar uma batidinha, leves batidinhas. Ó o dedo como tá, tudo que sobra no dedo vem e vem aqui fora. Vou pegar essa aqui mesmo, porque eu gostei da intensidade dela, e vou passar aqui embaixo também. E aí eu vou pegar a mais prateada, e vou fazer uma coisa que inclusive eu tenho que fazer, o efeito agora desse calor, como tá impossível de passar maquiagem, eu pego a sombra da Estila, e eu passo só aqui no cantinho interno. Aí agora a gente vai passar aquela quantidade considerável de máscara de cílios, eu vou usar a The Are Real, da Benefit. Ela estava seca, deixa eu ver se ela continua seca. Não, eu tive paciência de esperar, eu tô usando da Clinique mesmo, porque, gente, o que tem... Tá maravilhoso agora, porque eu tive que abrir a janela e tem uma pessoa batendo um saco na rua. Acho ótimo. Terminamos. Gente, eu acho que fica muito bonito, fica bem extraterrestre, fica bem diferentão. Brilha muito, inclusive é uma sugestão aí pro carnaval, pra quem... Não quer lozou tanto, mas quer brilhar. Dá pra usar no dia a dia. Eu uso, sinceramente, de manhã essa maquiagem, porque eu gosto de brilhar, eu acho que a gente pode usar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. E eu acho que fica muito bonito. Apesar de brilhar, eu acho que fica natural, assim, sabe? Adorei. Me conta aí se você gostou nos comentários. E não, deixa de se inscrever aqui no meu canal. A gente se vê em breve. Tchau.